I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it Eu sou da motinha, eu sou da motinha Eu sou da motinha, eu sou foda, perde a linha Eu sou da motinha Vamos nadar, confete, tá na hora de nadar Se você quiser pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho E o motivo da todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce O cowboy vai te pegar O cowboy vai te pegar O cowboy vai te pegar Eu sei que tenho muitas garotas Todas gamadinhas por mim E todo dia É uma agonia Não posso mais andar na rua É o fim Eu não era neném Não tinha talco Mamãe passou a se o car em mim Acorda amor Sou foda Você quer brincar na neve Ago quer fazer Pois é Foi aí que o problema começou Aquele sorriso Aquela droga de sorriso Cuidado com a falsiane Cuidado com a falsiane Falsidade é o seu nome E ela quer roubar seu nome Cuidado com a falsiane Eu gosto daquele cafajés Aquele que não liga E que não me merece Que só faz coisa errada E que me enlouquece Chega a paz e acontece Eu gosto desse animal Por ele sou capaz De um crime passional E de outras loucuras Fora do normal A bofiração total Tchau preguiça Tchau sujeira Adeus cheirinho de suor Lá, 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 lá Sou tua amiga bicicleta Sou eu que te levo O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou atrás Dirigindo meu carro Lá, lá, lá o meu amor Vai ou tentar Na venda é uma cozinha e tá bonita Brincadeira da tomada Chega pra cá pra brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu par também coloca as mãos pro alto Olha a brincadeira da tomada Todo mundo fazendo direitinho Brincadeira da tomada Ali E volta e meia eu entro com meu carro Pela contramão Eu tô alegre Eu ponho os óculos e vejo tudo bem Mas eu tô triste Eu tiro os óculos Eu não vejo ninguém Bota no Johnson Bota no Johnson Bota no Johnson Bota no Johnson